Onde que eu vou tomar cuidado com o volume de esmalte? Vamos pensar comigo, na escala de opacidade e translucidez, o esmalte é o mais translúcido. Se o esmalte é mais translúcido e eu colocar um volume muito grande de esmalte, o que vai acontecer com essa restauração, com essa faceta, o que quer que seja? Uma substância que é muito translúcida e com volume grande, ela vai parecer mais cinza, porque ela absorve luz, ela não reflete tanto quanto uma opaca ou um corpo. Então o esmalte sempre vai ser uma camada, pensa lá no esmalte do dente, o volume maior do dente não é a dentina? Se a gente sempre voltar para o nosso professor que é o dente e visualizar qual é a faixa de esmalte, isso facilita muito. Então eu vou escolher o corpo e o esmalte. E qual foi uma coisa que eu aprendi e quando eu apliquei, eu mudei muito os meus resultados com resina? Agora eu quero que você anote, porque isso fez muita diferença no meu consultório. Eu trabalhava na escala de opacidade, eu trabalhava, por exemplo, se eu fosse fazer uma faceta A2, eu ia pegar um corpo A2, se eu precisasse de opaca, eu pegaria uma opaca A2, um corpo A2 e um esmalte A2. Sabe o que acontecia com a minha faceta? Ela ficava sem graça, ela ficava choxa, não ficava legal, ela ficava, parecia que eu tinha feito com a mesma resina, do começo até o final. E eu falava, caramba, o que será que está acontecendo? Até o dia que eu fui num congresso, infelizmente não lembro o nome do professor, e aí ele pegou e falou assim, olha, no esmalte a gente precisa trabalhar com dois tons mais claros, ou um ou dois, depende do que a gente vai fazer. Isso mudou a minha vida dentro do consultório, porque eu comecei a perceber que era por isso que eu não tinha uma estratificação, vamos pensar assim, um degradê bonito. Não era eu o problema, eu estava achando que era eu, mas não, eu precisava de dois tons mais claros. Ou seja, se eu escolhi o matiz, vamos, nesse meu exemplo, eu vou seguir com A2. Se eu escolhi o meu matiz e o meu croma A2, então eu vou pegar um corpo A2. Qual esmalte eu escolheria? B1, dois tons mais claros. Dois tons de quê? Dois tons agora de croma, né? Então eu estou no A2, então seria A1 e A0. Como não tem A0, eu vou pro B1, que é mais claro, pra que eu tenha um degradê. E aí eu tenho um efeito bonito na resina. Então sempre vou trabalhar dessa forma.